O Arya falou, esse Resident Evil 3 tem que melhorar muito pra ser ruim. Eu não acho que o jogo é de todo ruim, não. Eu acho que ele começa super bem. Eu acho que a parte da cidade é legal. Eu acho que a parte da delegacia é legal. Eu acho que aquela batalha com o Nemesis na frente da Clock Tower, ela é ok, ela não é boa, ela é ok. Sabe, tipo assim, dá pra passar? Sabe, é isso. E o hospital eu gosto bastante também. Só que, quando começa a parte da horda, da horda em diante, acabou o jogo pra mim. Aí, ele fica muito ruim. Mas não é pouco ruim, é muito ruim. Entendeu? Aí, eu vejo também, porque vocês sabem que eu hablo mesmo, né? Então eu vou adorar. Muita gente que fala mal do 3 Remake nunca nem jogou clássico. Só assistiu o gameplay. Desculpa. Mas eu trabalho com verdades. Ah, gente, desculpa. Mas é... Falou que o clássico é injogável. Então você não joga. Então assim, eu não acho ele um jogo ruim. Eu só não acho ele um jogo excepcional. Entendeu? Tipo assim, ele perto do 4 Remake, ele é um coitado. Ele é um pobre coitado. Entendeu? É isso. Rafael falou, só a gente com 30 e poucos anos pode reclamar. Não, eu acho que as pessoas podem reclamar. Mas eu acho que as reclamações são... Ai, não, porque o clássico... Meu amor, são as mesmas pessoas que falam que o clássico é injogável. Então assim, eu não vejo a coerência, sabe, nisso, nessa reclamação. Nessa reclamação em específico. Mas cara, ele comparado com o clássico é óbvio. É óbvio que o clássico ele tá assim, ó... Meu Deus. Sabe? Ele tá, ele não cheira nem na sola do sapato. O João falou, pra mim que veio do PS1 foi o soco no estômago. Sim. Ih, João, vou te dizer mais. Quando eu tava jogando o 3 Remake, a primeira vez, logo que eu recebi aqui, do jogo. Eu achei o tempo todo, até o final, que a gente ia sair na Clock Tower. E a batalha final ia ser, tipo, por ali, assim. Falei, não, eu acho que esse hospital, ele vai dar na Clock Tower. Mano, eu lembro até hoje. Eu falava pro Teteus, então, a gente não passou pela Clock Tower, não sei o quê. E aí, eu lembro que, assim, eu tava jogando na minha casa, na casa antiga. Ela tem dois andares. Eu tava na sala, jogando. E o Teteus tava no quarto, lá em cima, no computador. Aí, de vez em quando, ele descia e zerou. Tipo, ele sempre brinca isso, assim, comigo. E aí, zerou o jogo, não sei o quê. Quando eu tô jogando qualquer jogo, ele pergunta. Aí, eu falei, não, eu acho que... Não, eu não passei pela Clock Tower e tal. Eu acho que vai passar ainda. Iludida, né, Tonas? O Vitor falou, até o Operation Raccoon City tem Clock Tower. Sim. Exatamente. Enfim. Não é um jogo memorável. Não é. O Danny, os créditos subindo. E a Moni ainda esperando a Clock Tower. Ai, gente. Ai. Não, assim, a Capcom pode argumentar. Mas tem Clock Tower. Tá ali, ó. Ali, ela. Tem. Só não dá pra você entrar. Então, é isso. É, a Moni gravando a review e esperando a Clock Tower ainda. Exatamente, Roberto. Mas, assim, eu superei. Tem gente que tá esperando até hoje. Gente, eu tô rindo com respeito, né? Tá? Eu tô rindo com muito respeito. Ou não, também. Mas é aquilo também que eu falei. Muita gente não, porque o clássico, esse jogo, ele insulta o clássico. Das mesmas pessoas que dizem Resident Evil 3 clássico é injogável. Vem aí! Resident Evil 3 Remake insulta o jogo clássico Amor. Você precisa decidir. Né? Thanks. Clock Tower mandou 50 reais. Quatro anos que sentiram minha falta. Olha a Clock Tower dando o ar da graça dela aí, ó. Ó, respeita a Clock Tower. Então, Larissa também. Eu acho tragável até o hospital, depois dali só desgraça. Eu acho ele ok até o hospital. Depois, só que ele é assim. Sabe a Montanha Russa? Ela sobe, que é aquele começo do jogo. Ela tá subindo ainda. Aí, ela tá lá. Aí, daqui a pouco, ela dá uma caidinha. Aí, ela sobe de novo. Aí, ela dá aquela caidinha por causa da parte ali do... Da batalha com o Nemesis na frente da Clock Tower. Aí, ela sobe de novo no hospital. Ali do hospital, cara, tem uma queda tão brusca que eu acho que ele cai até o inferno. Eu acho que é a montanha-russa mais profunda do universo, cara. Dali pra frente é só pra trás. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto